Família Judeolani tá pistolada, gente reclamando pra tudo que é lado A gravação da Hora do Faro rendeu e a Fazenda 14 pega fogo Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito mais agora Pega pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já contei hoje mais um vídeo com as últimas novidades da Fazenda 14 e fora dela, pra você Mas muito bem, quem acompanha já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance Sabe que família de Deolani Bezerra, os Bezerres A família Bezerra tá toda super empenhada na participação da moça no reality show Tem comentado muito e feito duras críticas à Record Hoje a irmã dela apareceu de novo pra detonar Mas ela não tá sozinha não, tá? Porque a mãe, a dona Solange Bezerra, apareceu também E até a mãe da PETA lá se pronunciou nas redes sociais contra a Record Elas tão achando tudo muito estranho Há quem diga que elas não estão enxergando além da bolha do Instagram Olha só Bom dia, meu povo Vou falar o que aconteceu ontem na gravação da Record Que eu tenho muitos directs de vocês querendo saber o que houve Gente, eu fui gravar Antes de eu começar a gravar, foram duas moças lá no camarim que eu tava gravar um VT Uma chamada de início E nessa chamada eu falei porque a Deolani tinha que ficar E apontei o meu descontentamento com a edição do programa E com a apresentadora do programa Falando que eles estavam puxando pro lado B Quando eu terminou de gravar, a menina que tava gravando falou Eu acho que isso não vai poder ir no A Porque você não pode falar isso Eu falei, isso não existe Por que que eu não posso dar a minha opinião? Vocês me chamaram aqui pra dar a minha opinião Beleza, acho que nem foi pro A Fomos lá pra fazer a chamada do Hoje em Dia O que que aconteceu? Começou um rebuliço e pra lá e pra cá Falei, gente, esse rebuliço todo é porque eles estão preocupados Porque eu vou falar Que eu acho que a edição Eu acho, não tenho certeza que a edição tá manipulando o jogo A favor do grupo B E estão prejudicando a Deolani E consequentemente a gente também, o grupo A E o pai do Lucas também Nos levaram pro camarim de novo Quando entrou no camarim Chegou dois senhores Que se identificou um como Fernando e o outro Eu não recordo o nome Gente, esses dois senhores Passaram 40 minutos Me dando uma pressão Pra que eu não falasse o que eu queria falar Que o programa está manipulando Que nas redes sociais eles só colocam O grupo B Cadriano e Galistão mesmo Às vezes o grupo A Tendo uma porcentagem mais alta Só manda o grupo B voltar primeiro Pra sede Que ela não deu feliz aniversário Perguntei pra eles Se ela não assistiu o programa Eles falaram Que ela sabia que era aniversário da Deolani Mas que eu não poderia Criticar a apresentadora da Record Estando dentro da Record Que eu não poderia falar Que a edição está manipulada Fazendo cortes Colocando frases distorcidas Trechos distorcidos Falar da edição Por quê? Da Fazenda Porque eu estava dentro da Record E se eu falasse Dentro da Record E se eu falasse Da edição do programa Eu estaria falando da Record Que eu não poderia fazer Rapaz, eles me deram Um tratamento de choque Eu fiquei tão nervosa Eu falei que eu ia falar assim O que eu queria No caminho Aí vieram chamar a gente Depois de uns 40 Foi muito tempo, gente Eles me dando pressão Pra ir gravar o programa Eu e fui na frente E eles com o pai do Lucas Mandando o pai do Lucas Conversar comigo E me convencer De que não era pra eu falar O que eu queria falar O pai do Lucas Entrou no programa Me chamou de canto E pediu pra mim não falar Que eles iam melhorar E na gravação do programa Hoje em dia Eles foram novamente Errados Eles falaram Perguntaram pro pai do Lucas Acho que o nome da mulher é Keila Se o Lucas não estava sendo Contaminado pelo Grupo A No caso, a Deolane Estava contaminando o grupo Engraçado que pra irmã do Irã Eles não perguntaram Se aquelas falas nojentas Que o Irã teve Sob estupro E tomar banho Com o filho pelado Se aquilo não era normal Entendeu? Eles colocaram a língua Dentro do No final da gravação Do programa Hoje em dia Chamei a mulher Que eu acho que o nome dela É Keila Comentarista E perguntei pra ela Por que você fez Essa pergunta Contaminar Por que você usou Essa palavra E por que você não perguntou Pra irmã do Irã Sobre aquelas falas Nojentas Que o Irã teve Sabe o que ela falou pra mim? Mulher, se acalma Sua irmã vai engolir Um por um Daqueles participantes Eles acham Que a Deolane É muito forte Então eles Na edição Nos programas Quando eu fui Indo pro carro Com a Denise Ela falou Ai mulher Que é a diretora Do quadro No programa Hoje em dia Que leva os familiares Pra comentar A fazenda Falou Ai mulher Tu vai acabar Com o meu quadro Aí eu falei Denise Você acha certa Essa pergunta Que ela fez Dizendo Cadê o Irã E a contaminar No caso Grupo A Contaminar o Lux Ela não Eu achei que ela Foi infeliz Mesmo Nessa palavra Eu falei Você acha certo Ela não perguntar Sobre aquelas Falas nojentas Do Irã Ela falou Não É que talvez Se ela perguntasse Fosse virar um debate Falei Não Vocês tinham Que ser imparciário Gente A Fazenda Record Está manipulando Está sendo nojenta Está Além disso A mãe da Deolane Falou nas redes sociais Está claro Que as votações Estão sendo manipuladas Estamos sendo roubados Inclusive Temos provas Dona Record E a mãe Da Pétala Ainda falou A manipulação Da Record Está muito feio Eles já decidiram Quem manda São eles E ganha Quem eles querem Babado Mas isso Não é tudo A mãe da Deolane Disse que ontem A edição Prejudicou o Lucas E não mostrou Nada do Irã E ainda disse Que a Deolane Está deixando De fechar contratos Milionários Aqui fora Para dar audiência Para a Record E eles Não estão agindo Com dignidade Com ela Babado Né Bom Além disso Minha gente Lá no Twitter Já saiu um pouquinho Do que rolou Na hora do Faro A Kerline Disse que a Deolane Sabonetou Babado Mas isso não é tudo Não Olha só Tem a edição Prejudicou o Lucas Demais Só mostrou Brigas do Lucas Falas do Lucas Entendeu Da Deolane Brigas Não mostrou Nada do Irã Essas falas Abusivas Nojenta Dele Brigando com a Débora Saindo Deixando ela De graça Então gente Só um cego Não vê isso Ai família Bizerra Só quer Não Não é isso Gente É injustiça A Deolane Está levando Esse programa Nas costas Está deixando De fechar Contratos Milionários Aqui fora Para estar dando Na audiência Essa Record E eles não estão Agindo com dignidade Com ela Como participante Eles não estão Sendo imparciais Eles estão tendo Uma parcialidade De um lado Está nítido Está claro E eu não vou Me calar Mesmo que a prejudique Mesmo que ela não ganha Mesmo que a expulse Babado né Bom Já dentro da fazenda O lance também Pegou preço A treta da bolacha Do biscoito Da reposição Segue rendendo Bastante Tá E foi durante Essa treta Que o Pelé Revelou para a Deolane Que comeu o bolo dela Ela não sabia ainda Diz ela que sabia E ele contou Todos os detalhes Mas isso não é tudo Afinal de contas Lucas participou Do programa do Faro Deu as plaquinhas E aquela história toda E é claro que rendeu E eu vou te contar Tudo isso E muito mais agora Afinal de contas Você sabe né Eu estou aqui Para te contar tudo Tintinho por tintinho Em ordem cronológica Como aconteceu Quem disse O que Como essa história Está se desenrolando Dentro e fora do reality Então se inscreve aqui Vai É só clicar em inscrever-se Aqui embaixo Ativa todas as notificações Que daí pronto Você não vai perder Nenhum lance Tá Mas também Para ficar por dentro De tudo o que acontece Deixa seu like Porque ele me ajuda demais Agora confere O que rolou Na gravação do Faro E também dentro da fazenda Olha só Enquanto Pelé Irã e Moranguinho Deram uma bronca Na Débora Minha gente Por causa do lance Do leite condensado Então O Pelé contou Que comeu sim O bolo da Deolane Eu não sou o tipo De pessoa Que leva zoeira E ignoro Você também É pronta demais Peguei um pedacinho Do bolo Só isso A Moranguinho A Moranguinho riu E disse Eu já sabia Pelé Eu tinha certeza Que você ia fazer isso A Débora também assumiu Eu comi também E aí a Moranguinho Perguntou Estava gostoso Ah obrigada E aí a Débora Se justificou A gente ia te pedir Só que ficou com medo De tomar esse colacho De outras pessoas Aí o Pelé Falou que ele queria E tal E eu falei Tá vamos lá Uma lasquinha Não vai fazer mal Tanto que não foi Bolo todo Foi só uma lasquinha Aí eu falei Olha Ele falou que queria Então já tava morrendo De medo de tomar esse colacho Pois muito que bem Minha gente Olha só Enquanto realizavam O trato dos animais O Pelé e o Irã Conversaram sobre A próxima roça E o Pelé disse Que acredita Que apesar de ter indicado A Bia pra roça passada Ela não vai ser Né Ele não vai ser O alvo dela Eu posso ter colocado O meu na reta Né Disse o Irã E aí o Pelé disse Eu acho que a Bia Vai na Débora Eu não acho que ela vai Em mim não Aí o Irã insistiu Mas eu posso ter me colocado Só que o Pelé não concorda Ele falou Olha Eu acho que você não Aí o Irã Porque eu acabei de voltar E o Pelé Eu acho que sim Mas eu acho que Ela não vai pôr E acho que Pela lógica que eu acredito Eu escapo dessa roça Tomara Porque eu quero muito Chegar no top 10 Babado né Bom A dinâmica do Faro Como de costume Não apareceu Pra ninguém A dona Record Tirou tudo fora E o negócio ficou As sete chaves Porque nenhum dos jornalistas Colocou spoiler Do que rolou Acredita? Pois é O lance é o seguinte A dona Record Não vai deixar A gente ver Nadinha E no Faro Bom A gente também Não vai querer olhar Babado Babado né Bom Eu tô de olho Hoje tem festa E é claro Que eu vou conferir tudo E amanhã Às 8h30 da manhã Eu tô de volta Pra te contar Todos os detalhes E muito mais Então cola por aqui Te espero Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho